Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão sobre razão entre áreas que caiu na seleção para o ensino integrado do IFCE. Vamos ao enunciado! Questão de número 34. Se ABCD é um quadrado, M é o ponto médio de CD e N é o ponto médio de BM, então a razão entre as áreas do triângulo AMN e do quadrado ABCD nessa ordem é... Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para a resolução. Começamos representando o quadrado ABCD. Marcamos o ponto M, que é o ponto médio de CD. Assim, se o quadrado tiver lado de medida A, então os segmentos CM e DM têm o mesmo tamanho, que é A sobre 2. A questão fala do ponto médio N do segmento BM, Então nós traçamos o segmento BM e representamos o ponto N, ponto médio dele. Finalmente, o que queremos determinar é a razão da área do triângulo AMN e da área do quadrado ABCD. Dessa maneira, traçamos os segmentos AM e AN para que a gente possa visualizar melhor o triângulo AMN. Observe que, como representamos por A a medida do lado do quadrado ABCD, então sua área será dada por A ao quadrado. Assim, precisamos escrever a área do triângulo AMN em termos de A, para poder escrever a razão que queremos. Para tanto, observe o seguinte, o triângulo AMN tem a área igual a metade da área do triângulo AMB, pois o triângulo AMB pode ser decomposto em dois triângulos de mesma área, o triângulo AMN e o triângulo ANB. Isso acontece porque N é o ponto médio de BM. E, além disso, tomando esses segmentos como bases dos triângulos AMN e ANB, respectivamente, vemos que as alturas referentes a essas bases serão a mesma, pois elas partem do vértice A, que os triângulos têm em comum, para a reta BM, que contém ambas as bases. H é a medida da altura comum de AMN e ANB. Essa altura é comum ao triângulo AMN, considerando a base MN, e ao triângulo ANB, considerando a base BM. Essas bases têm a mesma medida, pois N é o ponto médio do segmento BM. Então, a gente pode dizer que a área do triângulo AMN é igual a metade do triângulo AMB. Vamos escrever isso. Mas calcular a área do triângulo AMB é fácil, pois temos o seguinte, a área do triângulo AMB é igual ao seguinte, a área do quadrado todo, ou seja, A ao quadrado, menos dois triângulos, esse triângulo aqui e esse aqui, que são congruentes. Eles têm a mesma base, A sobre 2, e a mesma altura correspondente A, pois esses ângulos aqui são ângulos de 90 graus, são ângulos internos do quadrado. Então, a área do triângulo AMB é igual à área do quadrado, A ao quadrado, menos dois triângulos desses aqui, esses dois triângulos, por isso que tem esse 2 aqui. Cada triângulo tem a área igual a base, A sobre 2, vezes a altura, que é A, vezes 1 meio, porque é base vezes a altura dividido por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 meio. O que acontece aqui? Você pode cancelar esse 2 com esse 2, o que vai sobrar? A ao quadrado menos A vezes A vezes 1, A vezes A é A ao quadrado, e no denominador ficamos com 2. Então, é A ao quadrado menos a metade de A ao quadrado, ou seja, é a metade de A ao quadrado. Então, essa área aqui é a área do triângulo AMB. AMB, mas a gente já viu que a área do triângulo AMN é a metade dessa área. Então, quanto que é a metade de A ao quadrado dividido por 2? Se eu pegar a área do triângulo AMB, que é A ao quadrado dividido por 2, e dividir por 2 vai dar A ao quadrado sobre 4. Assim, nós podemos calcular a razão procurada. A razão procurada é a razão entre a área do triângulo AMN e do quadrado ABCD. AMN tem a área igual a A ao quadrado sobre 4, e ABCD tem a área igual a A ao quadrado. Repetindo a primeira, que é A ao quadrado sobre 4, e multiplicando pelo inverso da segunda, que é 1 sobre A ao quadrado, a gente pode cancelar A ao quadrado com A ao quadrado, e obter, finalmente, 1 quarto. Assim, a resposta é o item B. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!